Assistir o seu time favorito de futebol em outro país pode ser a realização de um sonho, ainda mais quando o time é o maior campeão brasileiro. Então, para quem gosta desse esporte, a nova opção turismo preparou um pacote de viagem muito especial. Isso, então, a gente está com um pacote especial aí para a Florida Cup, que acontece em Orlando, em janeiro. E quem quiser saber mais opções, vem para cá, as nossas lojas têm todas as informações, a gente vai ter um pacote específico, vai ter acesso a shows, os jogos, é bem legal, vem para cá que vale a pena conhecer. É claro que planejar uma viagem para qualquer lugar do mundo pode trazer mais do que lazer. Então, para quem busca algumas novidades, o esporte é um bom caminho. Então, a gente está com algumas ideias de colocar algumas experiências de viagem. Então, além da pessoa ir viajar, conhecer o destino, conhecer o lugar, conhecer a cultura, também ter uma experiência, de repente, de assistir um jogo de futebol do seu time preferido. A gente tem alguns clientes que já gostam desse tipo de viagem, já fazem esse tipo de viagem, e aí a gente resolveu lançar a ideia e colocar algumas outras opções para os clientes que, de repente, não teriam essa ideia, mas tem a opção também. Os mais procurados, assim, geralmente o pessoal procura a Copa do Mundo, né, que é um evento mundial aí que todo mundo gosta. Basicamente, sempre é futebol, né. O final da Champions também é um evento super procurado. E o que a gente vende muito, assim, já é uma coisa normal, em Orlando a gente vende muitos jogos de basquete também, que o pessoal gosta também da NBA e o pessoal gosta de assistir. Então, assim, geralmente quem vai para Orlando acaba comprando um jogo de basquete, que é uma experiência também super diferente. Então, se você ficou curioso para saber o que está incluso na viagem para o Florida Cup, eu vou contar um pouquinho para vocês. Além de ver o Verdão jogar nos dias 15 e 18 de janeiro, também tem o treino do Palmeiras, uma sessão de autógrafo com os jogadores com kit especial do time, além do acesso à área premium para o show da Ivete Sangalo no FanFest. São sete noites com hospedagem e traslados na Flórida. O valor da viagem depende do pacote escolhido e pode ser parcelado. Então, se você gostou da ideia, é só procurar alguma agência nova opção turismo ou ligar para o telefone 3875-6656 para saber mais informações.